Novena ao Santo Anjo da Guarda Oração inicial para todos os dias da nossa novena. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazeis que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Santo Anjo da Guarda, Príncipe Nobelíssimo da Corte Celestial, que respeito e venero, Ó Santo Anjo da Guarda, nosso protetor e defensor, Que apesar da nossa ingratidão e indignidade, nunca até agora nos abandonastes, Antes sempre nos defendestes e amparaste. Vinde sempre em nosso auxílio, e continuai, volopedimos, Sendo sempre amoroso, cuidando sempre do nosso amparo e da nossa proteção, Desviando-nos dos perigos, Preservai-nos de todo o pecado e de toda a desgraça, Livrai-nos de toda a violência, Cede o nosso refúgio nos perigos, A nossa força nas tentações, E amparai-nos em nossos trabalhos do dia a dia, Protegei-nos nas estradas, Protegei-nos das ciladas do inimigo, Guiai-nos nos perigos e no caminho desta vida, Afim de que nossa alma sejam sempre salvas. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós os pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Assim como era no princípio, agora e sempre, Por todos os séculos dos séculos. Amém. Terceiro dia. Hoje a nossa intenção é para que o Senhor derrame em nossos corações O Espírito de verdadeira humildade. Oremos. Ó meu mestre sábio, Meu santo anjo da guarda, Que nunca cessa de me ensinar a verdadeira ciência dos anjos e santos, Eu lhe saúdo e agradeço, E em união com todo o coro dos principados, Encarregados de governar os espíritos menores Para garantir a pronta execução divina, Peço-lhes que vigie os meus pensamentos, Minhas palavras e minhas ações, De modo que conformando-me em tudo, Com os seus ensinamentos salutares, Eu nunca perca de vista o santo temor de Deus. Ó príncipe único e infalível da verdadeira sabedoria, Anjo de Deus que é o meu guardião, Iluminai-me e guardai-me, Guiai-me e governai-me, A Ti eu fui confiado, Pela misericórdia divina, Amém. Oração final, Ladainha dos santos anjos, Todos juntos, Senhor, Tende piedade de nós, Senhor, Tende piedade de nós, Cristo, Tende piedade de nós, Senhor, Tende piedade de nós, Jesus Cristo ouvi-nos, Jesus Cristo atendei-nos, Deus Pai, Criador dos anjos, Tende piedade de nós, Deus Filho, Senhor dos anjos, Tende piedade de nós, Deus Espírito Santo, Vida dos anjos, Tende piedade de nós, Santíssima Trindade, Alegria de todos os anjos, Tende piedade de nós, Santa Maria, Rogai por nós, Rainha dos anjos, Rogai por nós, Todos os coros dos Espíritos Celestes, Rogai por nós, Santos Serafins, Anjo do amor, Rogai por nós, Santos Querubins, Anjo do verbo, Rogai por nós, Santos Tronos, Anjos da Vida, Rogai por nós, Santos Anjos da Adoração, Rogai por nós, Santas Dominações, Rogai por nós, Santas Virtudes, Rogai por nós, Santas Potestades, Rogai por nós, Santos Principados, Rogai por nós, Santos Arcanjos, Rogai por nós, Santos Anjos, Rogai por nós, São Miguel Arcanjo, Rogai por nós, São Miguel Vencedor de Lúcifer, Rogai por nós, Anjo da fé e da humildade, Rogai por nós, Anjo da Unção dos Enfermos, Rogai por nós, Rogai por nós, Mensageiro Fiel de Deus, Rogai por nós, Anjo da Esperança e da Paz, Rogai por nós, Protetor dos Servos e Servas de Deus, Rogai por nós, Guarda do Santo Batismo, Rogai por nós, Patrono dos Sacerdotes, Rogai por nós, São Rafael Arcanjo, Rogai por nós, Anjo do Divino Amor, Rogai por nós, Anjo do Divino Amor, Dominador do Espírito, Rogai por nós, Anjo da Cura e do Alívio na Dor, Rogai por nós, Auxiliador dos Casos de Necessidade, Rogai por nós, Patrono dos Médicos Viajantes e Peregrinos, Rogai por nós, Todos os Santos Arcanjos, Rogai por nós, Anjos do Serviço Esperante o Trono de Deus, Rogai por nós, Anjos do Serviço Prestado à Humanidade, Rogai por nós, Santo Anjo da Guarda, Rogai por nós, Auxiliadores em nossas necessidades, Rogai por nós, Luz em nossas trevas, Rogai por nós, Amparo em todos os perigos, Rogai por nós, Admoestadores de nossa consciência, Rogai por nós, Intercessores perante o Trono de Deus, Rogai por nós, Nossos Guias Seguros, Rogai por nós, Defensores contra o Inimigo, Rogai por nós, Nossos mais fiéis amigos, Rogai por nós, Nossos prudentes conselheiros, Rogai por nós, Nossos modelos de obediência, Rogai por nós, Consolação do Abandono, Rogai por nós, Espelho de Humildade e de Pureza, Rogai por nós, Anjos da nossa família, Rogai por nós, Anjos dos nossos sacerdotes e curas de alma, Rogai por nós, Anjos das nossas crianças, Rogai por nós, Anjos da nossa terra e da nossa pátria, Rogai por nós, Anjos da Santa Igreja, Rogai por nós, Todos os santos anjos, Rogai por nós, Oremos, Concedem no Senhor o auxílio dos vossos anjos e exércitos celestiais, Afim de que por eles, Sejamos preservados dos ataques de Satanás, E pelo preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos, Libertos de todos os perigos, Possamos servir-vos em paz para sempre, Por Nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. Glórias ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Assim como era no princípio, agora e sempre, Por todos os séculos dos séculos. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.